Fala rapaziada do canal Luiz João Trazendo mais um vídeo pra vocês Aí rapaziada Dando uma campeadazinha aqui na frente Aqui O seu tizil aqui O tizil tá aí, já tá Madeirando Me dá uma campeada aqui na frente Eu não tinha campeado com ele aqui ainda Que é bom que o sol também Aqui sempre aparece tizil Sempre aparece tizil aqui Por isso que eu trouxe ele aqui pra frente Um pouquinho Aqui não é onde é a minha casa Minha casa é do outro lado Aqui Aparece um tizil nessas partes aqui Essa parte aqui Ali Aparece um tizil Quase direto aparece tizil ali Fica aparecendo uns peitão De vez em quando aparece uma fêmea Eu trouxe um tizil um pouco pra cá Pra ver se Encosta algum por aqui Também pra ele escutar a chama Mas até agora Chegou nenhum ainda não rapaziada Nem chamando Nem por perto Não chegou ainda Fui ali Olhar ali Não tem nenhum por ali ainda Isso é sorte Às vezes ele aparece Às vezes não Tizil aí Tizil tá martelando Tá com a ordem Tá com a ordem Tá com a ordem da gota Ele Então rapaz Essa campeadazinha agora Da parte da manhã São seis e meia Aí Deixa o like aí Se inscreve no canal Rapaziada Compartilha o vídeo Não se esquece De se inscrever Ajuda a gente A bater Quase cem inscritos E valeu Tchau 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 Tchau